Bom, é um prazer estar aqui em Viúna de volta, 45 anos depois, em um ambiente de democracia. Essa é a diferença, a bagunça continua nele, mas a diferença é que não tem a gente de democracia. Isso nós conquistamos com muita luta. E o mais curioso hoje em dia, que eu vejo muita gente que pediu a ditadura, que clamou que os militares viessem e impusessem uma ditadura ao país, querer dar lições sobre como se deveria ter lutado contra a ditadura. É curioso. Bom, eu quero dizer o seguinte, a nossa geração cometeu muitos erros na luta contra a ditadura. Mas ela não cometeu dois erros. Ela não apoiou em momento algum a ditadura, do primeiro ao último dia. E ela tampouco ficou esperando a ditadura cair de podre, o carnaval chegar. Não, ela lutou contra a ditadura. Eu tenho muito orgulho, orgulho discreto, porque eu sou uma pessoa discreta, mas muito orgulho de fazer parte dessa geração. Hoje em dia se chama geração de 68, com alguma impropriedade, porque ela é a geração também de 72, 73, de 76, 77, de 78, 79. É a geração de quem cresceu debaixo da ditadura e nunca se conformou com a ditadura. Eu costumo dizer que a minha geração, ela enfrentou a ditadura cometendo erros, mas principalmente enfrentou a ditadura com uma profundeza na alma muito forte. É como se ela dissesse para a ditadura, vocês podem nos perseguir, vocês podem nos prender, vocês podem nos exilar, vocês podem nos torturar, vocês podem nos matar. Mas vocês não podem me obrigar a viver passivamente numa ditadura. E é essa, essa opção fundamental que a nossa geração fez, é que eu acho que fecundou a luta pela democracia. O Brasil é um país muito, muito, muito mais democrático hoje do que era no passado. A esquerda é mais democrática, a direita é mais democrática, ainda tem os recalcitrantes. Mas, de um modo geral, o Brasil é muito mais democrático. E o Brasil sobra usar a democracia depois para promover a inclusão social, fortalecer a luta pela justiça social e ser um país também menos injusto do que era. E é por isso que nós podemos falar abertamente sobre os nossos erros, que não foram poucos, porque nós não temos nada a esconder. E aqueles que se levantaram contra a Constituição, que fecharam o Congresso, que depuseram o presidente, que fecharam as entidades sindicais estudantis, que perseguiram, que perseguiram, prenderam, exilaram, torturaram, mataram, esses continuam sem poder falar publicamente o que eles fizeram. Nós estamos aqui na praça pública. Eles continuam nos purões. E continuam nos purões, porque não tem coragem de assumir o que fizeram. Porque eles sabem que eles estão errados no fundamental, porque eles se levantaram contra o país. E nós, com os erros que tenhamos cometido, nós lutamos pelo povo e pelo país. E essa é uma diferença fundamental. Nós estamos em meio ao trabalho da Comissão da Verdade. Eu espero que duas coisas, duas coisas fundamentais, saiam no fruto do trabalho da Comissão da Verdade. A primeira é que todos possamos conhecer a verdade sobre o que aconteceu. A verdade sobre os nossos heróis. A verdade sobre os nossos algozes. E todos possamos honrar quem deve ser honrado. E incriminar quem deve ser incriminado. A segunda coisa é que essa discussão que traz a verdade produza uma reconciliação no país. Que o Paraníseo seja capaz de virar a página. Mas para virar a página, nós precisamos ler a página todos. Podemos ter as diferenças, mas o Estado brasileiro tem que ler de forma igual. Não pode a Comissão da Verdade ler de uma forma e uma outra área do Estado ler de outra forma. Que a Comissão da Verdade e o Trabalho seja capaz de, ao final, produzir que as Forças Armadas Brasileiras peçam desculpas formalmente ao país. Por terem se levantado contra a Constituição, deposto o presidente, imposto o regime de terror de Estado, que tenha torturado, que tenha perseguido, que tenha exilado, que tenha matado. Em nome de quê? Que peçam desculpas. E nisso não vai nenhuma detalhação. O Brasil é um país muito grande. Será um país muito importante. E é um país que necessita de forças armadas, bem apetrechadas, fiéis ao poder civil, democráticas. E para isso elas precisam se reconciliar com o espírito do tempo que vive o Brasil. Que é um espírito de tempo democrático. Que é um espírito de tempo que não admite mais. Que se invista contra o Estado de Direito. Que não se ponha no mesmo palaio torturador e herói. As forças armadas devem um pedido formal de desculpas ao Brasil. Para que possamos virar a página. E para que possamos olhar para frente e ver as forças armadas, não no acostamento. Mas jogando o papel que elas devem jogar dentro do Estado brasileiro. Nós estamos hoje na praça pública. Muitos deles estão nos porões. Eles precisam sair dos porões. Mas para sair dos porões, eles precisam se reconciliar com o país. E precisam jogar o jogo democrático e entender que nunca mais podem se levantar contra o Estado de Direito e contra a democracia. Muito obrigado.